Oi gente, a receita de hoje é moussaka ou moussaka Foi um taxista que passou pra mim e pra minha irmã outro dia Dentro do carro dele tinha tablet, luz que piscava Tinha luz neon no pé, muito engraçado ele Aí ele me passou uma receita que é essa, que ele disse que é moussaka árabe Ele faz com grão de bico e a maioria que eu vi na internet é com carne moída Eu vou fazer com grão de bico e vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo Vamos à receita Primeira coisa nós vamos cortar as berinjelas, eu já lavei, né, sequei em fatias grossas Cortar é bem simples E agora nós vamos fritar Vou colocar óleo É uma boa quantidade, generosa Porque a berinjela, ela suga, né, ela encharca de óleo E é assim mesmo Mais ou menos uma xícara, uma xícara e meia Agora nós vamos ligar o fogo Deixar esquentar pra poder fritar O óleo já esquentou A gente deixa fritar de um lado, não tá muito quente ainda, né Vou abaixar um pouco Agora vamos fritar dos dois lados Não vou pôr muito pro óleo não esfriar tão rápido É a primeira vez que eu tô fazendo também essa receita Eu tô experimentando junto com vocês Mas pela aparência, quem gosta de berinjela, grão de bico, vai amar Ó, tá tostadinha E agora a gente vira e deixa fritar do outro Vou colocar aqui do lado no papel toalha Nós vamos fazer o molho de tomate Frigideira já tá ligada Vou colocar azeite Aqui a quantidade é tudo a gosto Mas eu vou deixar na descrição do vídeo como é que eu estou fazendo Deixa esquentar um pouquinho Triturei salsinha, cebola, cebolinha e alho A gente deixa fritar um pouquinho Depois a gente coloca os outros ingredientes É um molho de tomate comum Só que triturado o tomate Os temperinhos tudo fresquinhos Se quiser fazer com o molho pronto, pode Mas é melhor, fica mais gostoso O moço falou com tomate fresco Agora a gente coloca o tomate triturado Pra refogar 5% grão de bico cozido al dente O modo tradicional Deixa de molho de um dia pro outro Cozinha e deixa al dente Agora a gente deixa refogar mais um pouquinho Tá vendo tudo no fogo médio Agora a gente acrescenta o sal Que é a gosto Seguida a água Pra fazer o molhinho Vamos deixar refogando Faz uns 5 minutos Vou colocar pimenta Moidinha Quem não quiser não precisa E quem não pode também não precisa colocar Eu não coloco muito Porque eu também não gosto muito de pimenta Agora a gente acrescenta as berinjelas Que acabamos de fritar Aí a berinjela vai cozinhar também Nesse molho de tomate Não é muito tempo Porque tá tudo muito bem Tá cozido Frito, né Então acho que de 5 A uns 8 minutos Tá bom Não tem muito tempo certo É no olhômetro Tá pronto Vou apagar o fogo Aqui junto com vocês Tá mais ou menos Uns 8 minutos Cozinhando E agora nós vamos experimentar Tá um cheiro maravilhoso Vou mostrar pra vocês O que eu comprei hoje Um garfo dourado Uma colher e uma faca Foi 6 reais Cada um Foi muito caro Mas eu queria tanto E essa É uma Baixelinha Parece de vidro Minha mãe pensou Que era de cerâmica Né mãe E ela falou Ai vai cair Vai quebrar Não, é de Quebra Mas é de melanina Tá escrito Mas é lindo Agora vamos ser Isso daqui é pra foto Ai que delícia Vou experimentar junto com vocês Acho que com o pão Isso aqui fica mara Maravilhoso Gente, ficou maravilhoso Olha que lindo Façam que vocês também vão gostar E se você gostou Não esquece de dar um gostei pra mim Se inscrever no canal Acionar o sininho Pra receber as notificações Bom apetite Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Um beijo Tchau